Nós falamos aí sobre as chuvas, né, também durante esta semana que continuam intensas, com alertas e tem também os efeitos que prejudicam o bolso. Pois é, na hora de fazer aí as compras, a amiga dona de casa com certeza já tem percebido. É, se chove demais, o preço aumenta porque tá chovendo muito. Quando tá muito seco, aí só porque tá em falta do produto. É difícil essa dança também, né, do orçamento doméstico, meu amigo Celso Kinder. Não é fácil não pra dona de casa que tem que ficar ali, é claro, observando quais são os alimentos. E tem alguns alimentos que infelizmente não tem como trocar ou substituir. Tem que ficar sem pelo menos algum período, né. Então tem aí toda essa ginástica da calculadora e também na hora de fazer as compras. Nós temos aí uma reportagem completa a respeito dos efeitos, né, das intensas chuvas, principalmente encarecendo legumes e hortaliças. Joga na tela, vamos ver. A Evani tá cada vez mais difícil quando o assunto é fazer as compras de legumes, verduras e frutas. Seja pelo preço dos produtos ou pela qualidade. O jeito que a aposentada encontrou foi substituir alguns alimentos e, em certos casos, deixar de levar pra economizar. Eu deixei de comprar, por exemplo, a alface, ela estraga muito fácil e aí encarece muito. Então a gente pega a hortaliça mais dura, né, ou se uma folha mais firme. A couve, por exemplo. Mas eu diminui muito. Muitas coisas eu deixei de comprar, outras eu substituí. As fortes chuvas dos últimos dias geraram perdas nas plantações e variação nos preços dos produtos, principalmente os cultivados nas hortas sem estufa. Esse produtor rural de araras, que há oito anos cultiva hortaliças, faz cinco dias que está sem poder colher os alfaces devido à chuva. Agora, a solução encontrada para não perder toda a produção foi plantar mil pés a mais por semana. Antes, ele plantava dois mil pés. No caso, não só na minha horta, como na de todo mundo que produz, o excesso de água, ela traz muito fungo, bactéria, e de modo geral acaba apodrecendo a verdura, né. A verdura não consegue fazer absorção de nutriente, fazer a troca de energia. E isso não vai pra frente, hortaliça nenhuma aguenta. Alimentos como cenoura, batata e chuchu tiveram mais de 50% de aumento. A batata a gente pagava 80 reais no saco, chegou a 140. O chuchu, por exemplo, a gente pagava 30, 35. A gente já chegou agora a vez de pagar 55, 50. Para especialistas no assunto, os eventos climáticos são responsáveis por 25 a 35% das oscilações dos preços agrícolas. E essa alta tem pesado no bolso do consumidor na hora de fazer a feira, e tem deixado as sacolas mais vazias. O nosso salário não sobe não, mas essas coisas, verdura, legumes, sobe. Pois é, é difícil, né, tem que fazer aí, é claro, sempre aquela ginástica na hora de fazer as compras, porque, meu amigo, o orçamento é cada vez mais enxuto e os preços estão cada vez mais altos. Tem essas oscilações também em virtude do clima.